O verão ainda nem chegou, mas as altas temperaturas já castigam os moradores de Três Lagoas e não é só nós, seres humanos, que sofrem com esse calor todo não, viu gente? Os animais também. A repórter Tati Simon bateu um papo com o esteticista de animais domésticos que dá valiosas dicas. Vamos acompanhar. O verão de Três Lagoas tem castigado e muito os moradores, né? Afinal de contas, os termômetros marcando acima dos 40 graus tem sido difícil enfrentar esses dias por aqui. Mas não só nós, humanos, temos sofrido com esse calorão. Os pets também. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Daiane Walter, que é esteticista de animais domésticos. Daiane, existe alguma fórmula para a gente aliviar o calorão dos pets? Com certeza existe. A gente tem que manter eles em lugares mais arejados, trocar com mais frequência a água deles, né? Oferecer também pedras de gelo nessa água para que ela mantenha sempre fresquinha. Os momentos de passeio são bons, ele tem que existir, porém a gente tem que ter alguma cautela, né? A gente tem que evitar asfalto, evitar horários mais quentes, né? Sempre procurar levar os cãozinhos para passear no início da manhã e no final da tarde. Procurar sempre medir a temperatura desse asfalto que ele está pisando. Com o nosso próprio pé a gente pode fazer isso? Com o nosso próprio pé a gente tem a noção de se está quente ou não para ele estar pisando, né? Porque eles não têm a proteção do calçado como a gente. Outro fator importante que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é em relação à tosa da pelagem, né? As pessoas pensam que é um mito, na verdade, tosar o cãozinho bem baixinho que ele vá sentir menos calor. Até porque a pelagem desse animalzinho, ela serve como uma proteção para a pele dele. Tanto no calor quanto no inverno. No calor ela resfria a pele e no inverno ela aquece. Então nem sempre é uma boa saída fazer a tosa desse animal. Nem sempre. Pensando que vai aliviar o calor é um engano. Ela vai com certeza deixar ele mais leve, esteticamente mais bonito. É importante que vocês procurem fazer a tosa da patinha dele, aquela tosinha higiênica, manter a barriguinha dele sempre limpa, as partes íntimas, porque a troca de calor deles acontece pela região da face, diferente da nossa troca. Por isso mesmo que a gente vê eles tão ofegantes, né? Essa afobação deles é porque eles estão simplesmente trocando calor. Assim como a gente apresenta a nossa troca de calor é através da transpiração, né? Eles é através dessa aparência ofegante. Daí outro truque muito bacana é umedecer a barriguinha e as patas desses animais. Isso, porque aí você evita de estar molhando ele o tempo todo, até porque é bem arriscado, né? Pode até causar um choque térmico, principalmente na hora de você dar banho em casa. Tem que tomar cuidado. Procure sempre molhar primeiramente as patinhas e as orelhas. Não já ir lá e jogar água pelo corpo, porque pode causar um choquinho térmico no corpinho do seu pet. E aqueles tapetinhos que a gente encontra até em lojas veterinárias também podem ajudar? Os tapetes também são um meio de proporcionar um momento mais fresquinho pra eles, né? Procurar sempre colocar em locais com sombra, evitar aquelas caminhas que possuem cobertas mesmo, né? E também caminhas de plástico, porque elas podem aquecer e se tornar mais quente pra eles. Daí, levar esses bichinhos, né? Os nossos cães e gatos pra dentro do quarto, onde tem ar-condicionado, é prejudicial pra ele? É, se tiver numa temperatura ok, né? Pra não causar um resfriado, se ele não tiver com a pelagem úmida ou molhada, é tranquilo. Isso acaba sendo um momento prazeroso pra ele também, assim como é pra gente. Refresca também. Também. Tá certo, daí eu agradeço pelas suas informações. Fica então a dica aí pro pessoal de casa que possui, né? Algum animal doméstico que também estão sofrendo com esse calorão, né?